Nesse vídeo eu vou te mostrar como funciona a ferramenta chamada Google Trends. É uma ferramenta muito legal que você pode ver o que as pessoas estão pesquisando em tempo real. Vamos ver aqui o que as pessoas estão pesquisando no dia de hoje. Adivinha o que é? Copa do Mundo. A maioria do mundo está pesquisando sobre esse tema. Tem outras pesquisas também um pouco passadas, mas é bem legal que você pode achar muita ideia de tema para você fazer o seu vídeo do YouTube. Ou para você até mesmo fazer seu canal de notícias falando as ideias ou você achar palavras-chave que estão em alta ou achar ideias de palavras-chave para colocar nos seus vídeos. Aqui você pode pesquisar o termo, vou digitar aqui afiliado. Vamos ver quais lugares do Brasil que as pessoas mais estão pesquisando afiliado. E tem outra coisa muito legal aqui também que você pode escolher o local da sua pesquisa. Basta clicar aqui onde está a setinha do lado do Brasil. Você pode escolher também o tempo de pesquisa, os últimos 12 meses. Você pode escolher a categoria, tipo serviços, tecnologia, notícias. E também aqui, que é a parte mais interessante, que você pode ver quais são as pesquisas no Google Shopping para ver os produtos que estão em alta. Caso você queira vender alguma coisa. Ou você pode ver aqui também quais são as pesquisas do YouTube que estão em alta. Então vamos pesquisar juntos aqui. Ó, aumentou bastante aqui. As pessoas estão... As pessoas estão... A gente pode ver que as pessoas que mais pesquisam sobre afiliado... Vamos ver aqui. Qual região que está mais azul. É no Mato Grosso. Ou não? Goiás. Bahia também, também. Tocantins bastante. Ah, o Brasil inteiro é praticamente pesquisando sobre afiliado. Espírito... Ah, do lado aqui eu vim dando uma cor no mapa. O que está em alta aqui é a Shen, loja de roupas. Depois tem essa Shopee. Bebida. Deve ser alguma outra loja. Comissão. Assunto renda. Partida. Como pode ser afiliado Shopee. Link de afiliado Shopee, afiliado Shine. Aqui um tema bem legal para você fazer. De vídeo. Pode ter bastante visualizações. Como será afiliado Shopee. Bom, faça um bom proveito desse site para o link na descrição. E até o próximo vídeo. Tchau.